o a malha balanço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a cara aqui o cara aqui ronu bala çekmiş dentro da правa mas o menudo mas o chiquit alabalık que a só 20 cm pequitina alabalık mas o alabalhão azul A gente a pouco você saiu, agora a gente se botou. A gente já tinha os 10 alabalık para? Como você viu, pequeno, a gente se botou para ا Credit Sua o morro. Agora o morro de alabalık para não 만� alors. Agora a gente se botou depois de colocar a Lansha. E se botou, aqui com o e eu mesma coisa. Vamos ver, vamos ver.